Olá, eu sou a Roseli da EMATER do Municipal de Chagua e estou aqui para falar um pouco sobre segurança e soberania alimentar e passar alguma receita de hibisco para vocês. E nós, da área social da EMATER, que trabalhamos com os clubes de mãos, os grupos de mulheres, pensamos em oferecer para vocês uma receita, aproveitando que agora é a época da colheita do hibisco. Então eu vou fazer para vocês aqui uma receita de refrigerante caseiro de hibisco. O hibisco que nós vamos usar é da variedade sabdalifah, que é esse hibisco aqui. Esse é o fruto do hibisco. Então a gente vai aproveitar os cálices. Eu vou separar aqui das sementes e vou usar somente os cálices. Esse carocinho aqui é onde tem as sementes, a gente vai deixar ele secar à sombra e ele vai soltar. Tem uma média de 20 sementes dentro e eu vou plantar lá para setembro, outubro, que é a época do plantinho. E na receita eu vou aproveitar então somente os cálices. Lembrando que eu posso fazer várias receitas, tanto doce como salgadas. O refrigerante de hibisco, mas eu posso fazer licor, posso fazer também a geleia de hibisco e outras demais receitas. A forma de armazenar é bem importante. Agora é a safra. A gente tem hibisco, uma produção talvez excedente, quem plantou aí bastante. Então eu posso estar guardando ele seco, desidratado. Posso guardar ele congelado, como é o caso desse daqui. Também ele é ideal para fazer geleias, na maneira congelada. E eu posso usar ele, como eu vou fazer ele hoje aqui, fresco e in natura. Então o que eu vou precisar para a receita de hoje? Eu preciso 400 gramas de cálice de hibisco, 1 kg de açúcar, 10 litros de água e 400 ml de suco de limão. Então eu já fiz um suco, um chá, um chá bem forte com 1 litro, tirando 1 litro daqui desses 10 litros, 1 litro de água e 400 gramas de cálice de hibisco e o açúcar. Então eu fiz um chá e deixei ele amornar. E agora eu vou juntar então ele aqui com essa água. Depois dele estar bem morno é que eu vou utilizar então, ou vou juntar o suco de limão. E vou misturar bem essa mistura, para dissolver também bem o açúcar, né? Bom, está pronto. Agora eu vou armazenar ele, eu vou envasar. Eu vou envasar ele então em embalagem pet, plástica, porque ele vai formar um gás e pode estourar se for embalagem de vidro, né? Então eu vou precisar filtrar ele muito bem. Eu vou usar uma peneira de metal e vou colocar por cima, vou usar essa peneirinha de voal, que é para ele filtrar bem, porque eu não posso ter nenhum resíduo de matéria orgânica, que ele vai fermentar demais e vai estragar então esse meu refrigerante. Lembrando que o hibisco, ele confere várias propriedades medicinais, que são bem importantes para a nossa saúde. eu vou encher bem então até em cima, até transbordar. E aqui tem um segredinho, por isso que eu coloquei essa baciazinha aqui, eu enchi ele até transbordar. E agora eu vou apertar ele aqui, para garantir que saia todo o ar de dentro, olha, tá? E vou apertar, vou fechar ele e vou apertar bem a tampa. Agora a gente precisa aguardar 15 dias, para ocorrer o processo da fermentação, da gasificação, né? Então 15 dias depois, eu já tenho o meu aqui pronto, né? Que eu fiz há 15 dias atrás, e aí eu vou abrir ele. Ele ficou levemente gaseificado, para a nossa saúde. De hibisco, saúde e lembre-se, fiquem em casa para a sua segurança.